Sei lá Vim aqui pra te contar Que tá um chocolate quente E também conversa sobre a gente O tempo está tão frio e nublado Deixando acontecer pra no fim não estar enganado Cada vez se aproximando e amarrando os nossos laços Eu sei que não passo de um menino bagunçado Beba seu chocolate e ele está se esfriando Sei que você não acredita em tudo que eu tô te falando Já muito impressionada não consegue imaginar Mas muito tempo estou guardando eu preciso te contar Quero que você reflite e pense bem o que vai fazer Pois se for ou não agora eu posso até entender Não consigo segurar eu preciso te contar Garota você é muito linda contigo quero ficar Sei que você é minha amiga Sei que você é minha amiga Mas vamos desabafar Ela me perguntou o porquê E eu tive que dizer É o seu olhar que me Que me impressiona A sua pele bem cheirosa O seu cabelo combina com as rosas Garota você é minha fofas Garota você é minha fofas Garota você é minha fofas Yeah, yeah yeah, yeah, yeah Uh, uh, uh Yeah, 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 yeah